Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 completo, né, tipo DLC de voz a que ponto chegamos, né DLC de voz, por mais que seja a voz do Snoop Dogg, né nossa, meu Deus, mas beleza, beleza além do Snoop Dogg, a gente também vai ter a DLC de voz do chamado Drill Instructor V.O que vai ser dublado pelo Ronald Lee Ermey eu não sei direito quem que é esse cara, eu dei uma pesquisada no Wikipédia pra ver, ele é um ator estadunidense americano que já ganhou até Oscar e tudo mais, ele é famoso pelo personagem The Gunny e não conheço ele direito, se vocês conhecerem aí, comentem, deixem aí nos comentários mas acho que a grande estrela desses voice packs aí vai ser claro o Snoop Dogg né, então, é essa grande novidade aí das DLCs e além disso, como eu falei, temos aí as personalization packs, né, que vem as camuflagens teremos seis no total no total, vocês estão vendo aí de fundo, é Blunt Force, Molten, 1987, Hex, Eyeballs e Heartland, são essas as seis camuflagens, temos também o Legend pack do Soap, dessa vez o personagem aí de skin que vai vir é o Soap, né, o Mac Tavish, da franquia Modern Warfare outra coisa que eles vão vão disponibilizar pra venda é o Classic Ghost Pack, é, que nada mais é que uma skin do, do Ghost do MW2, né, e essa skin tava disponível apenas pra quem tinha feito a pre-order do game agora ela vai estar, agora ela vai estar à venda também por 2 dólares outro, skins, outras skins que vão estar disponíveis é o chamado Squad Pack do Extinction, que são skins baseadas no Extinction, pro seu personagem ficar aí parecendo um caçador de alienígenas ou algo do tipo, ok? E é isso, então todas essas DLCs, essas microtransações, mini DLCs aí chegam no dia 22 desse mês agora, no Xbox One e no Xbox 360 e um mês depois no PS3, no PS4 e no PC é, geralmente eu nem tenho trazido, né, vídeos pra falar pra vocês quando saem novos Personalization Packs e tal, a não ser que saiam muito de uma vez, dessa vez eu trouxe mais pra falar mesmo desse Voice Pack do Snoop Dogg, cara, realmente essa eu fiquei de cara, mas enfim tá aí então a notícia pra vocês, se você se interessar, compre, se você não se interessar, whatever, e não se esqueça de dar uma olhada no vídeo que saiu ontem aqui no canal da The Reaper, ok? O link vai estar aqui na descrição, o vídeo ficou bem bacana, dei uma força lá porque o YouTube me trollou forte nessa. Então, vou ficando por aqui, se você gostou não esquece de deixar o seu like e se possível o seu favorito, e é isso aí, então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!